Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Gelsy e olha que flor mais maravilhosa essa branca. Eu fiquei muito surpresa, porque eu sempre trabalho com cores forte, faço eles bem coloridos meus trabalhos. E essa cor branca foi o restinho de encomenda que eu fiz e me sobrou. Aí eu fiz esse trabalho. Olha que lindo, fiquei muito surpresa. Pessoal, eu vou dar umas dicas para quem quiser fazer esse trabalho, consegue fazer tranquilo com essas dicas, porque ele é um trabalho muito fácil de fazer e muito rápido, bem econômico, que é muito bom, né? Eu fiz cinco correntinhas e coloquei, e fiz o anelzinho, aí coloquei 18 ponto alto. Fiz os 18 ponto alto, aí eu subo, faço três ponto alto, duas correntinhas, três correntinhas, faço mais três ponto alto, três correntinhas. Tem que dar seis pérola. E todo esse meio, você vai fazer sempre com três correntinhas. E você vai aumentar sempre no início e no final das pérola. Sempre no início e no final, você vai aumentar. Eu fiz 14 carreiras, aí comecei a diminuir na quinta carreira. Aí você começa a fazer duas correntinhas, três pontos altos, aí você pula o primeiro ponto e o último ponto. Aqui você começa a diminuir. E aqui você começa a colocar duas correntinhas cada intervalinho. Então, pra você fazer esse trabalho, você tem que fazer o número ímpar, pra dar o número ímpar. Pra fechar ali, ó, com os três pontos altos, pra combinar com o acabamentinho. Eu fiz 14, mas pra fechar ali, vai dar 17. Já, daí deu 17 carreiras. Aí, deu o número ímpar. Essa é a minha diquinha. E olha que lindo. Como eu falei, eu fiz bastante resto de barbante, né? Eu trabalhei com esse vermelho. Esse vermelho, eu fiz uma carreira. E fiz o biquinho. E olha que lindo que é esse biquinho. Eu trabalho bastante com esse bico, porque eu acho ele muito econômico. E ele fica muito lindo o trabalho. E eu fiz dois restinhos do branco. Olha. E me sobrou só esse restinho aqui do branco. Não deu pra fazer mais uma carreira com esse restinho. Mas, eu achei que ficou um tamanho muito bom. E eu trabalhei também com esse marrom. Esse marrom tá parecendo um cinza, né? Mas, é um marrom. Eu fiz só duas carreiras com ele. Esse trabalho dá pra você brincar bastante com a cor. Imagina esse... Essa flor vermelha. Amarela. O azul, que eu gosto muito do azul também, né? Eu trabalhei com agulha 3.5. E todo esse trabalho eu fiz com o barbante número 6. Dá pra aproveitar muito o restinho de linha. Eu digo muito, porque... Dá pra ganhar um bom dinheirinho, né? Com os restinhos de barbante. Eu vou vender ele a R$70. É um preço muito bom, né? E lembrando que sempre eu fiz com o restinho de barbante, né? E esse... Fica ali guardado, né? Esse barbante e dá pra te ganhar um bom dinheirinho. Pessoal, ele ficou medindo R$111. Com tamanho muito bom. Mas, como eu falei, dá pra aumentar, fazer o tamanho que vocês quiserem. Ele fica muito lindo esse trabalho pra uma sala, né? Com essa flor. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fico todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!